Algo realmente inesperado, com a baixa do mercado das criptomoedas, o Google também está sofrendo, vamos entender. E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Então se você se interessa por finanças e criptomoedas desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E deixa um like nesse vídeo também para você dizer para essa plataforma que o que a gente está fazendo aqui é algo relevante. E aí pessoal, fazendo cadastro na Binance pelo nosso link, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, você vai ter, como pode verificar aqui, um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, verifique se o nosso código entrou aí. E eles ainda estão com uma promoção que vão te pagar 5 dólares só pelo fato de você fazer o seu cadastro, ou seja, dá mais aí de 25 reais que eles te pagam. Então você faz o seu cadastro, faz a verificação de documentos, isso em até 7 dias, e dentro desse período de até 7 dias, você pode vir aqui e resgatar o seu voucher de 5 dólares. É na parte superior direita, em Centro de Recompensas, e do mesmo jeito que eu tenho esse voucher aqui, na verdade esse voucher que eu estou é um de teste, que não tem nada a ver com essa promoção. Mas aqui vai aparecer um voucher de exatamente 5 dólares para você, isso vale para os 100 primeiros, ou até a data de cadastro de 1º de dezembro de 2022. Bem, então o último trimestre comercial da empresa controladora do Google Alphabet, destacou a diminuição dos gastos com a publicidade em buscas de serviços financeiros e subcategorias, como por exemplo, criptomoedas. Isso saiu no relatório de ganhos para o terceiro trimestre desse ano, e contabilizando um aumento de 6% na receita em comparação ao trimestre do ano passado. E de um trimestre para o outro, houve um aumento de lucro que foi de 69,1 bilhões para 69,7 bilhões. Em particular, o diretor de negócios do Google, o Felipe Schindler, observou abalos nos setores financeiros e de criptomoedas com quedas notáveis nos gastos de publicidade, isso quando se compara trimestre a trimestre. Bem pessoal, é interessante a gente ver esses dados aqui do Google, isso porque a gente começa a perceber que o problema das criptomoedas não é oriundo apenas do nicho criptomoeda, é oriundo das finanças. Então, o mundo inteiro está em crise. Nós estamos com diversas incertezas políticas que permeiam vários países, várias nações. Nós temos um mar de notícias falsas inundando o nosso dia a todos os momentos. E temos, por consequência, uma insegurança. Insegurança gera oscilação, gera queda do mercado financeiro como um todo. Daí você pega ativos de alta volatilidade como as criptomoedas. Poxa, é alta volatilidade. Está diante de uma queda, cai respondendo a uma alta volatilidade. Então, inclusive, o próprio Google comentou, a Alphabet, na verdade, comentou que o problema não é só em relação a cripto, é em relação ao mercado financeiro. Então, olha só como realmente é isso. E se você pega o mercado cripto, especificamente, agora, pegando só o mercado cripto, gente, eu converso com outros criadores de conteúdo, eu converso com traders, eu converso com holders, com investidores, com representantes de corretora, com representantes de projetos, com representantes de determinadas moedas. E eu vou dizer um negócio aqui para vocês. A coisa está feia para todo mundo. Agora, quando a gente sai desse âmbito cripto, tem gente que acha que o problema está aqui no meio cripto. Justamente, a gente sai e vê uma crise também atuando no resto do mundo. Então, não ache que isso daí é uma exclusividade do nicho das criptomoedas. A crise é uma coisa que está abalando o setor financeiro também. E é aquele negócio, né? O setor financeiro é o epicentro de tudo. Porque se as finanças não estão bem, daí você começa a ver pessoas que estão cortando alguns gastos. Então, o cara, a família, enfim, tinha um determinado gasto com entretenimento. Eles iam ao cinema todo domingo, todo sábado, toda sexta, enfim, e uma vez por semana. Opa, peraí, a gente não está podendo gastar, né? A coisa não está fácil. Vamos lá e vamos reduzir a ida ao cinema. Então, assim, a indústria do entretenimento começa a sofrer. É como se fosse uma bola de neve. E para ser bem sério, a expressão bola de neve é uma coisa que me diz muito, né? Porque eu nunca nem vi neve na minha frente e a maior parte dos brasileiros também não. E nunca jogou uma bola de neve para ver ela crescendo. Mas é um efeito dominó, tá? Digamos que é assim que eu acho que é até mais fácil da gente compreender. Então, é basicamente um efeito dominó. Você empurrou o primeiro, que era finanças, daí todo o resto começa a despencar. A indústria da tecnologia também. Olha só como que a coisa gira. O cara que vai lá e fabrica computador tem uma empresa de fabricar computadores ou fabricar componentes, enfim. As pessoas começam a reaproveitar componentes antigos, fazer o seu computador esticar um pouquinho mais a vida antes de trocar de computador porque ela está com problemas financeiros. Por consequência, o cara que é dono de uma fábrica, ele começa a vender menos para as lojas. Então, se ele vai fabricar menos, se ele vai criar menos componentes, por consequência, ele vai mandar alguns funcionários embora. Então, temos aí um grupo de desempregados. E daí, a loja que compra esses computadores para revender para o consumidor final está vendendo menos também. Opa, vamos mandar embora aí uns vendedores. E o que essa galera vai fazer? É simplesmente uma crise cíclica, que a gente não consegue ver o fim. Então, não adianta você achar que ah, candidato A venceu, candidato B venceu, vai resolver tudo. Isso daí é uma tremenda bobeira, sabe? Ah, se o Bitcoin subir, vai resolver tudo. Cara, para com isso. Isso daí não é verdade. Ah, mas se a gente resolver o problema totalmente do Coringa 18, se aplicar a injeção em todo mundo, ou se usar um determinado remédio, se fizer... Olha, uma crise, ela muitas vezes vem de forma abrupta, muitas vezes vem de forma gradativa. Só que, raramente, ela se conserta de forma abrupta. É quase sempre de forma gradativa. Então, não é do dia para a noite que começou essa história do fique em casa. Foi gradativo, foi aumentando. Eu lembro que o pessoal esfregava na minha cara. Falava assim, você prefere morrer e trabalhar? O que adianta você morto? Não sei o quê. Cara, eu acho que as pessoas deveriam sair de casa para trabalhar. Quem pode fazer isso, o que faça. Quem tem que fazer isso, o que faça. Não impeça as empresas de ganhar dinheiro, porque senão a gente ia pagar a conta. E agora a conta chegou. Agora, sabe aquela história? Ah, depois a gente vê economia. Beleza, estamos no depois a gente vê. E como que a gente vê? Simplesmente não tem solução. É cortar gastos e gradualmente agir de uma forma mais sensata possível para que haja uma recuperação de todo um contexto. Mas aí, o que você achou a respeito? Coloca nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.